Quatro pessoas foram presas em Teoflotone, suspeitas de contrabando. Entre os detidos, um policial militar de Alagoas. Na ação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 mil reais em mercadorias. O grupo passava pelo posto de fiscalização e ao ser parado, o militar se apresentou. Os agentes da PRF fizeram uma busca no carro e encontraram vários produtos sem nota fiscal, entre eles uma arma. Grande parte da mercadoria era de cigarro e perfume, o que também, segundo eles, teria sido comprado no Paraguai e em São Paulo. Os quatro homens foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Valadares.